O Pingo Doce apresenta Minuto Juliana. Receitas que sabem bem e fazem bem no minuto. À procura de uma refeição rápida, económica e deliciosa, não precisa de procurar mais. Experimente esta saborosa salada quente de atum com feijão frado para dias em que tenha o tempo contado. Numa panela, aquecemos legumes em tomate, juntamente com feijão frado. Assim que ferver, adicionamos atum, mexemos e deixamos cozinhar por mais 5 minutos. Adicionamos azeitonas, mexemos mais uma vez e servimos em taças. Polvilhamos com salsa fresca e deliciámonos. Conheça alguma refeição mais simples e deliciosa?